Se não fizeres nada, eles vão ficar com a cara para sempre. Sara! Qual é o problema? Mãe, preciso descançar um pouco. Querida, estás bem? O que tens, minha querida? Sente-te bem? Sinto-me tonta. Queres um copo d'água? Oh, não. Não está doente. Está grávida. Já transferi o dinheiro para a tua conta. Ei! Fica calado e entra comigo! Vamos lá! Ei! Enlarga minha irmã! Ei! Ajuda! Socorro! Não, 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 não. Outro capa de vocês! É o seguinte... Venha até aqui no... Desculpa! O que estás a fazer? Estão todos a arder no inferno. Oh, meu Deus! O carro ainda vai explodir? Larga-te! Larga-te! Sónio! Vai! E aí